Olha só que dilema ético interessante esse, hein? Você sabia que você já pode clonar o seu cachorro ou o seu gato? Se o seu cachorrinho de estimação morreu, teve alguma doença, ou morreu de velhice, né? Cachorros duram relativamente menos tempo do que os humanos. Você pode clonar ele e receber um filhotinho igualzinho ao seu cachorro ou o seu gatinho de estimação. Não é barato, mas aí tem um outro problema também. Será que é a melhor coisa a fazer? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha, eu confesso pra vocês que nem eu sabia dessa. Mas aparentemente você já consegue, hoje em dia, clonar gatos e cachorros com certa facilidade. Isso já é oferecido em várias partes do mundo. Esse serviço chegou a custar 100 mil dólares um dia. Hoje em dia está na faixa de copiar um gato em laboratório custando 30 mil dólares e um cachorro por 50 mil dólares. Então, assim, ainda é caro. É bastante caro clonar um animal. Mas já é uma possibilidade. E como tudo que acontece com tecnologia, a tendência com o tempo é que esse valor comece a cair. 30 mil dólares, a gente está falando de 150 mil reais. É bem caro. 50 mil dólares, 250 mil reais é muito dinheiro. Mas é aquele negócio. Muita gente tem um apego muito grande ao animal. E às vezes, essas pessoas que têm um apego muito grande ao animal também têm um bocado de dinheiro e não têm tanto apego assim ao dinheiro que têm. E daí não se importam em pagar pra ter o animal clonado, né? E aí, o pessoal aqui faz duas objeções sobre essa situação. A primeira objeção é a seguinte. Aqui do ponto de vista ético, pra você clonar um animal, é preciso você fazer a inseminação artificial em vários animais. Por quê? Porque o risco desses clones darem errado é muito grande. Então, eles explicam aqui que o primeiro cachorro que foi clonado no mundo precisou de 1.095 embriões. Olha só que muita coisa mesmo. Hoje em dia não é mais isso. Hoje em dia são cerca de 20. Mas o primeiro precisou de 1.095. E aí, no final das contas, foram transferidos cirurgicamente pra 123 mães de aluguel, cadela de aluguel no caso, e só três gestações vingaram. Uma sofreu um aborto e duas tiveram filhote. Um dos filhotes morreu. Aí o outro não. O outro era o Snoopy, que realmente era o clone do cachorro original, igualzinho e coisa e tal. Nasceu em 2005, faleceu em 2015. Então, uns 10 anos de idade é mais ou menos o que vive um cachorro, né? Um pouco mais, né? Mas enfim, mas morreu do mesmo câncer que vitimou o cão a partir do qual ele foi clonado, né? Que coisa é isso, né? Enfim, e aí esse é um problema. Ou seja, quando você faz esse tipo de procedimento, tenha em mente que vários animais estão sendo usados pra fazer isso, né? E aí ele coloca isso como sendo uma coisa absurda e coisa e tal, que a situação desses animais é muito dolorosa, eles estão fazendo experimentos e coisa e tal. Mas a verdade é que do jeito que eu vejo a coisa, né? Não é muito diferente do que, por exemplo, a carne que você compra no seu supermercado, ou mesmo a fruta que você come, né? Todos esses animais que o ser humano convive, o ser humano usa esses animais. A verdade é essa, né? Desde o início da coisa. Cachorros só são do jeito que eles são hoje porque eles foram alterados pelo ser humano ao longo de milênios de evolução artificial aí, né? Então o gado também é a mesma coisa. Então, assim, infelizmente usar animais a gente já é dado, a gente já tá nesse patamar. Não tem como você dizer, ai, não, não quero usar os animais. Então eu não vejo muito problema aqui. Inclusive do ponto de vista da ética libertária, é aquele negócio. Animais não são sujeitos de direito, são objetos do direito. Então o animal, ele pode ser propriedade de alguém. É lógico, você não pode agredir um animal de outra pessoa. E eu acho que seria crueldade você fazer maldade com o seu próprio animal. Mas assim, mas a ética libertária não previne isso. E nesse caso aqui não tem nada de errado. Os animais eram no laboratório, estavam fazendo todo o processo de acordo. Hoje em dia a clonagem precisa de cerca de 20 cães que vão passar pela fertilização in vitro, com cerca de 10 engravidando para dois filhotes nascerem um deles provavelmente vai ter deformidades, mas os outros vão sobreviver, o outro vai sobreviver. E esse último que sobreviveu vai ser o seu cachorrinho clonado. Eu diria que é pior do que isso. Por quê? Porque como tudo é baseado na chance, existe a chance de você produzir dois filhotes clonados do seu cachorro. E o que eles fazem com o segundo? Porque ninguém vai encomendar um outro cachorro clonado igualzinho ao seu. Pode ser que eles deem um fim no cachorro? Não sei. Não sei como é que eles fazem. Enfim, o fato é que tem esse dilema ético aí de você estar causando esse tipo de problema. Mas no final das contas é o que eu falei. Não é pior isso do que o que a gente faz com um abacate, ou com uma melancia, ou com uma vaca, ou com qualquer outro animal que a gente use na espécie humana. Então, o clone tem esse problema. Agora, existe um outro problema, que esse sim eu acho que é ainda mais crucial, que é o seguinte, as pessoas tipicamente querem ressuscitar o cãozinho ou o gato que morreu porque elas têm uma afeição àquele animal. Mas não é um animal apenas a coisa física. É também o comportamento do animal. E aquele comportamento do animal deriva não apenas do gene do animal, mas também de tudo que ele viveu, de todas as experiências que ele passou, tudo aquilo que fez aquele animal daquele jeito. O novo animal, embora seja geneticamente igualzinho ao animal que morreu, ao gatinho ou ao cachorrinho que morreu, ele ainda tem um problema, que ele não é aquele animal. O cérebro não está ligado ainda. Essa parte da tecnologia, a gente ainda não... A transplante de cérebro, a gente não conseguiu fazer ainda. Então, o cachorro ou o gato vai chegar na sua casa. Se você tratar ele da mesma forma que você tratava o outro, é muito provável que ele vai acabar se desenvolvendo da mesma forma que o outro, mas não é garantido. Lembra? A personalidade humana e dos animais também, não deixa de ser assim, ela é determinada por três fatores. O fator genético, de fato, dependendo dos genes que você nasça, você vai ser uma pessoa mais agitada, uma pessoa mais calma, introvertida, extrovertida, mas não é só isso. Também tem o fator do ambiente, ou seja, de acordo com a casa que você cresça, os seus pais, a forma como você foi tratado quando criança, você também vai ter uma modificação no seu comportamento. E, finalmente, tem um fator que muita gente acaba ignorando, muitas vezes você fala que, ah, não, o que será que é importante? O ambiente ou a genética? É como se houvesse essas duas coisas. Não, existe um fator aleatório também. Você aleatoriamente adota determinados comportamentos. É assim na vida de todo mundo. Então, são esses três fatores. Então, esse gato geneticamente, o gato, o cachorro, geneticamente ele é igualzinho ao seu companheiro anterior, mas tem que ver toda a parte da criação dele, que ele vai passar pelas mesmas experiências, será que ele vai ter exatamente a mesma experiência? Vai viver a vida do mesmo jeito que o outro? E mesmo com isso controlado, supondo que você faça igualzinho que você fez com o outro durante a infância dele, coisa e tal, ainda tem um fator aleatório. Ele ainda pode sair com uma personalidade bem diferente daquele gato ou cachorro que você tinha antes, né? Principalmente porque vocês estão em partes diferentes do relacionamento. Você tinha um relacionamento de anos com aquele outro cachorrinho ou gatinho. Esse cachorrinho, ele te conheceu agora. Ele não sabe quem você é, né? Talvez, num futuro, seja possível fazer o transplante de cérebro e transferir as memórias do gatinho e do cachorrinho antigo para o novo gatinho, o novo cachorrinho. Não duvida não, hein? Esse pessoal, eles são bons nisso. Enfim, não deixa de ser um dilema ético, né? E esse é outro problema, né? E quando fizerem isso com o ser humano, hein? Será? Já pensou? Se você tiver um problema, por exemplo, seu filho morreu num acidente, você pode clonar o seu filho. Eu gosto muito do meu filho, meu filho morreu num acidente. Vou clonar ele. Será que é uma possibilidade isso, né? Porque se fazem com animais, por que não poderiam fazer com humanos? É um mundo cheio de novas possibilidades que vão se abrindo pra gente, né? Realmente vai ser curioso as próximas décadas aí que a gente vai viver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.